Determina o domínio e o contradomínio para a relação descrita pela tabela. O que querem que calculemos? Quando dizem o domínio, querem dizer quais são os valores que podemos introduzir nesta relação. Adiante, veremos isso em relação às funções. Uma maneira de ver isto é, quais são os valores para os quais esta relação está definida? Podemos ver x como a coluna destes valores. Quando x é menos 1, y é 3. Quando x é 3, y é menos 2. Quando x é 3, novamente, y é 2. Por isso é que não podemos dizer que isto é uma função. Temos dois valores de y para um só valor de x. Porém, pode ser uma relação. Quando x é 4, y é 8. E quando x é 6, y é menos 1. Para responder à primeira parte, quando nos perguntam qual é o domínio, qual é o domínio desta relação, estão a perguntar-nos quais são os valores de x para que esta relação está definida. E eles listam os valores de x aqui. É o conjunto, é isso que significa esta chaveta, que vou descrever um conjunto, é o conjunto de números menos 1, 3, 4 e 6. Quando dizemos que o domínio desta relação é o conjunto formado por estes 4 números, significa que esta relação está definida para qualquer um destes 4 números. Se dermos um destes números como valor de x, há pelo menos um valor de y que lhe está associado. Quando se referem ao contradomínio, do contradomínio desta relação, e este conceito também se aplica às funções, que são um tipo de relações mais específico, uma espécie de relação bem comportada. O contradomínio é o conjunto de possíveis imagens que esta relação pode dar. Conhecendo os objetos, quais são as imagens possíveis desta relação? Aqui temos de ver quais são os valores de y possíveis. Podemos escrevê-los por ordem, embora não seja obrigatório, mas eu vou escrevê-los por ordem só para... Bem, aliás, vamos mas é seguir esta sequência. Não tem de estar por ordem. Um conjunto não implica nenhum tipo de ordem. Significa apenas uma coleção de elementos. O contradomínio, y pode ter o valor 3, menos 2, 2, 8, e menos 1. E já está. Estes são os valores de x para os quais esta relação está definida. Os objetos a que podemos aplicar a relação. Estes são os valores de y, as imagens da relação. Bastou olharmos para aqui para os encontrarmos. a algo mais! Estes são os valores de gravação, como se fica aí. ... ...